Tá louco. Tchê, vamos entrar agora. Prepare-se. Rufem os tambores. Tchê Music, velho. Posso começar? Não briguem, por favor. Não, capaz. É uma leve discussão. Dois irmãos juntos sempre. Amém. Quatro horas por dia. Cara, Tchê Music. Na minha humilde visão e opinião, que eu estive no coração da Tchê Music. Quando eu digo eu, é Tchê Barbaridade. Eu posso falar de cadeira. O que a Tchê Music representou para o movimento da música gaúcha para a vaneira? Não fala isso que já sabe, mas é que é o povo, né? Vai fumar um cigarro. Eu preciso falar e fuma. Pensa o que quiser. E me dá uma fumada rodada por baixo aqui da câmera. Gente, assim, ó. Na época da Tchê Music, começa pelo nome que foi muito criticado, Tchê Music. Aí eu vou explicar pra vocês por que Tchê Music. Que bosta esse nome, já ouvi. Que bosta esse nome, que merda. Ah, não disse que não deu certo. Cara, não tem nada a ver. Quando uma cultura de um país é maior que a tua, um país é mais rico, que é o caso dos Estados Unidos, ela sempre vai influenciar as outras culturas, os outros países. Tanto que a cultura americana é difundida no mundo todo. Verdade. Tanto na Europa, em todo mundo. Vamos começar pelos instrumentos. graças a Deus, depois que eu vim pro Tchê Barbaridade e o Tchê Barbaridade aconteceu, meus instrumentos são todos americanos. Fender Stratocasser, meus pedais são todos americanos. Os meus cubos são todos americanos. Por quê? Porque é melhor, então, daí a cultura americana influenciar. Estamos no programa desse baita Titan, não conhecia esse rapaz pessoalmente. Mas o cara... E nós já dividimos o palco junto. Mas assim de nós conversarmos... Não, nunca. Sempre naquele correrio da portadinha. Pense num gaúcho, velho, é esse cara aqui. Gaúcho, demais. Tranquilo. Olha como é que é o nome do programa dele. E o Tchê. Porque podcast, até hoje eu não sei o que quer dizer podcast. Por quê? Porque vem numa cultura maior que influencia uma cultura menor. Daí o Tchê... Cara, cavalo também é cultura, gente. Cola do pai. Olha aqui, ó. Na época existia tal da... Tchê... Tchê Music... Tchê Music, na Bahia. Quando o produtor de São Paulo veio pra nos oferecer o Tchê... Pra gravadora, né? Sim. A City, na época... É a City, a Tchê Music. Era por causa do Tchê Music. Music, music. Cultura maior, né? Não adianta, gurizada. Leva os pilas sempre. Então, a gravadora aceitou porque achou pra Tchê Music, pá. Aconteceu um show de lançamento da Tchê Music no Araújo Viana. Cara, Tchê Barbaridade, Tchê Garotos, aquela galera, Tchê Guria que ela leva ali. Tocava para o grande público, nos bailões, na fronteira, no CTG, em tudo. Não é música pra teatro. Meio de semana, mano. Não me lembro se era uma quinta-feira, uma teatro. Era um dia assim, nada a ver. Tu aguenta cinco segundos, eu vou ter que tirar água no joelho de novo. Mas, são dois. O programa é teu, meu galo. Fica fogo. Já vou. Eu posso ir falando pra galera? Claro. Não, não vamos perder nada. Eu vou chegar lá, vou estar escutando dentro de casa. Então é o seguinte, ó galera, pra vocês saberem. Aí no Teatro Araújo Viana, Tchê Music, né? Produtores de São Paulo, enfim, todo mundo. O que aconteceu? A galera não compareceu. O povo não compareceu. E aí os produtores lá de São Paulo olharam aquilo, Tchê, mas se nem o povo deles, né? Vem no show dos caras, o que nós estamos fazendo aqui? O que aconteceu? Foram pra São Paulo, fizeram uma reunião, e na época o produtor da Tchê Music, que era o Joca, trocou a Tchê Music pelo forró. E vocês vão saber o porquê. Quando o Tchê andava em São Paulo, ali, tinha garoto, tinha barbaridade, também andava Joel, meu chimbinha, com aquele projeto do Calypso, que era representando o forró. E o produtor Joca escolheu o Calypso, e ele acertou, vamos combinar, né? Os caras conquistaram o mundo, conquistaram o Brasil inteiro, até a Europa. Tu acha que ele conseguiria isso com a Tchê Music? Claro que não, gente. São Paulo, 40% de São Paulo e do Brasil é nordestino que mora. Então, o próprio Nordeste consumiu o forró na época. Vocês entendem isso? Voltei. Tá. Antes eu já tinha contado pelos bastidores. Falando da Joelma, quando invadiu o Brasil, Tchê Music foi trocado pelo forró com sabedoria dos produtores, porque nós não teríamos condições de ir para o Brasil. Porque só quem consome a nossa avaneira é o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Paraná. Mas o Michel Teló levou isso para o Brasil e foi onde surgiu o sertanejo universitário. Universitário, verdade. Se vocês pegarem o apaixonado do quarto CD do Tchê, que tem mais de 20 anos, o apaixonado é uma avaneira universitária. Com certeza. Letra romântica. E na época nós éramos massacrados por isso. Vou falar agora do MTG junto com a Tchê Music. Hoje, MTG e Tchê Barbaridade são compadres. Mas na época a gente se estressou. Brigamos com uma grande família. Porque MTG, CTG, hoje a gente é tudo amigo, a gente toca junto, a gente come carne junto com o MTG, com os CTGs. Os maiores CTGs, os mais respeitados, Tchê Barbaridade está lá tocando Semana Varropilha, está tocando Sarau de Preta. porque foi um passado onde todos erraram. As bandas erraram, os CTGs, o MTG errou porque quis impor coisas, quis ditatoriar. Ditadura, não, não pode, é isso, tem que dançar assim. Não, cara. Não, cara.